Olá, sejam todos vocês de Netrobaticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube Hoje vamos fazer uma loja de primeiro dia, ou 9 de Janeiro de 2020 Já passaram-me dias, dias do mês de Janeiro, o ano está a passar muito rápido Perdoem então as mestras de metodata com retorno à item shop É pena não ver Portugal, porque ficava muito fixo Até que a seguinte o crédito vai desaparecer hoje e não sabemos se poderá voltar ou não Eu acredito que sim Podem então ver o que é que a PQ nos recebe para hoje Ok, as seguintes de metodatas ficam cá E temos aqui Ok, fogo frio E aí, sentem um crack de bandouro Ok, vamos então aqui a Qno A Qno é uma skin de ninja, não é? Pronto, mexe na arte da ilusão Parta com o jogo clã do balcão No jogo desde a temporada 8 Depois temos aqui também a cama dupla Que é uma dupla Não sei como se pronuncia Ele é uma mochila Com umas adagas e assim Pronto, esta vocês a skin já conhecem Existe uma versão desta skin exclusiva Para qualquer coisa que ainda não sabemos o que é que é Poderá ser um starter pack ou algum bando exclusivo de consoles Temos também aqui o Kenji Que faz parte do mesmo set de skins Temos aqui o Katana e a Kunai Não é? Uma espada e tal Até tem ali as ligaduras inscritas da mão Temos aqui este glider que é um dos poucos gliders lendários que existem Portanto, o palcão Um glider bastante corredinho Tem uma águia e tal A águia vai rodar a cabeça para os... Para o ladinho que tiveram um adversário de vossos Alguém descer com vocês 1500 verdadeiros Temos também as gagas Estes são assim Temos aqui o ataque rápido Que é esta machada afiada nas sombras Portanto Esta picareta Temos aqui o fogo frio Pai, já não há muito tempo que esta skin aparecia aqui Fogo frio temporada 6 Não sei porque é que ele está aqui Estão a aparecer no Halloween Apareceu agora novamente Pai, ele tem um estilo assim meio coisa, não é? Portanto tem o fogo frio Portanto tem o fogo frio frio Mas tem aqui um reativo Portanto ele vai se transformar nesta skin Assim mais roxo Que vocês estão a ver Mas pronto Assim meio demoníaca Parece Também é um skin bastante corredinho Então temos aqui o nosso cubo que é Que está ali Acorrentado Portanto tem mexido até esta skin 2000 lbs E basicamente Portanto reativo Transforma-se ao causado dano Ou viver mais do que outros jogadores Portanto se tu viveres mais de 50, 40 Começa-se a transformar E muda-se então Aparece Depois temos aqui também Estilo de sombra Também é um picadito a correr Que também tem o estilo de studio que a skin tem Portanto é um M7 Portanto Também se vai transformar e reagir Tanto que o nosso guionio Não é que está de volta então Aí tempos só Agora com um estilo novo Este do fogo Também fica bastante bom Pá Este É ali algo Corajoso Sempre Tem a descrição desta skin Mas então aqui Pá Ele gosta mais de lembramento Pá É aquele tom de cores que eu adoro O preto e o vermelho juntos Fica muito bem Temos também aqui o escudo Também tem estilos Não é Então portanto aqui Na versão do fogo do escudo Notas ali as chamas assim Portanto também está muito mais 1.500 V-Bucks Portanto aqui A ground generator Não é? E esta assim vermelha Fica muito muito bem 800 V-Bucks São umas picaditas Pronto Erradas Vamos a colocar mais esta Então Temos aqui o dragão divino O glider É Um barquinho e tal A bandada é essa Não é? Depois Apetive A nossa Apetive É uma skin Que na temporada 4 Ahm Basicamente Estivemos A começar Já não lembro oi Mas A prisão Apareceu No perigo das palmeiras Aquela zona de dança értica Ok? Foi aparecendo e este basicamente eram umas skins que o surreal deles pertencia a fugir-a na prisão que depois acabou por desaparecer temos também aqui a bolsa da gatuna, portanto é uma skin que muita gente usa, basicamente os trabalhares usam e de 500 jogadores, temos aqui também a nossa perita, a vitória é um denominador comum a parte da equipa calcadora, um jogo desde a temporada 7, pode fazer a versão mais linda desta skin já é tempo, porque o anacomete também é muito fácil de fazer, fica lá assim um gajo intelectual e nervo, digamos assim depois também temos aqui um estilo que é um portata, o de rosa, o lilás, o que é aquilo e tem ali um símbolo, em vez da able, que eles são zangados, não é? temos então o símbolo de um gama, 1200 de beijos depois temos aqui, pula a corda, ok, isto acho que é novo, eu não peguei este emote mas pá, se for novo vou ter que comprar, porque faltar a corda, como o corretos está a fazer, mas ninguém vai temos aqui simulação tática, também está, este emote sofreu uma mudançazinha, que até ficou mais engraçado temos aqui o ponto de ruptura, que não o item esteve, esteve na item de sofre novamente, e agora está aqui portanto, e já, pula a corda, é um estilo novo, é, muito nice temos também aqui a merda magnatum, a subversão dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, China e Coreia eu não sei porque é que eles estão aqui, porque é que só existem estes países supostamente há algum campeonato de inverno de ski, não é? que contém então estes finalistas, digamos assim, eu não sei nada disso não é que eu curto muito ski, gosto de ver, mas não sigo as competições e temos também aqui a bota de ski, que é, então, a bota de ski, desde set mas também está, mas é poder ver Portugal, podia haver outros países, como os jogadores ou o pessoal do beisebol, que tem várias cenas para modificar e depois compramos a skin, consoante as modificações que fizemos aqui não, aqui só existem estes, portanto, estes são skins feitas já com licença, se calhar temos aqui também a versão As dos Altos, que é a versão masculina desta skin também temos aqui a dos Estados Unidos a dos Estados Unidos, a do Canadá, a do Reino Unido, França, Alemanha, China e Coreia a bota de as duas levas, continua cá, eu já disse porque é que não adquiro porque não concordo que é pequenos, aplique uma nova layer às skins e que venda por um valor grande, porque são skins que já existem eu tenho estas skins para todas, se não tivesse além de duas ou três como já aconteceu, seria capaz de comprar, não era o estilo original da skin mas teria então aquela skin temos aqui também os 25 níveis do passe de batalha que eu acho que é necessário vocês comprarem mesmo com promoção, que é uma promoção muito boa mas acho que é necessário, porquê? porque isto vai até março, 16 de março, se não me engano a temporada e basicamente há muito tempo para vocês completarem o vosso passe de batalha sem que tenham que usar isto basicamente isto, se se manter até o final da temporada é uma altura, tipo, faltam uma semana comprando o passe de batalha ou aderno com o Fortnite aí sim, aí sim, terás então a desculpa perfeita para comprar-se isto os 25 níveis do passe de batalha e não se recebiam de comprar-se a banda comenta de 25, se permanece aqui para que, tipo, tu possas comprar mais de 25, percebem? ou seja, gastando este dinheiro todo 1.800 1.850, que eu acho que é só a primeira vez depois terias que gastar 3.750 euros que é bastante porque são 37 euros e 50 cêntimos é muito, é muito mas eu acho que poderás poderias comprar ao todo o passe de batalha com este basicamente este slot aqui o clube Fortnite, o mês o mês está abogado há muita gente com ele abogado ah, já não está abogado ninguém dizer que estava abogado como vocês ontem viram mas agora já portanto, o 11.1999 inclui o passe de batalha inclui o pacote do clube mensal e atribui então 1.000 V-Bugs assim, agora eu tenho 950 V-Bugs de volta com o seu passe de batalha da temporada 5 e aqui surge uma dúvida que muita gente me tem que perguntar tenho a aderir agora ao ponto Fortnite sabendo que eu vou aderir já no, já, já em dezembro, não é? o que vai acontecer? quando eu já tenho o passe de batalha será que me vai devolver novamente os 950 V-Bugs além dos 1.000 V-Bugs que o passe de batalha o Fortnite me dá vamos comentar então o Fortnite não estou desagordado vai fazer uma compra não é? basicamente é um pack mas é um pack que vale a pena vocês comprarem porque vai atribuir uma skin que vira para a loja sim, as skins viram para a loja é um preço mais elevado mas por 11 euros vocês recebem 1.000 V-Bugs que são 10 euros portanto, logo aí estás a pagar-se tal 1,99 por este clube é claro que todos os meses 1,99 não é nada é uma superfície muito mais barata que uma Netflix que um HBO que um Disney Plus mas é uma superfície basicamente vitalícia porque tu entras neste Fortnite e o que queres são os skins basicamente e também os V-Bugs porque muita gente aproveita e compra os V-Bugs portanto, vamos adicionar aqui isto ele se faz, aceitar e continuar ele vai reativar então pedido de pagar nós podemos pedir o reembolso ao fim de 14 dias aí está portanto, eu aderi até porque a skin que aí está boas-vindas novamente a skin do Green Arrow que foi entregue logo nisso estou aqui a receber a skin novamente e os 1.000 V-Bugs resgatar eu não sei se tinha ou não mas pronto vou escrever os V-Bugs não sei 9 de Fevereiro será então o dia em que o meu irá renovar o clube Fortnite portanto novas skin só depois basicamente temos aqui isto agora não sei se recebi não faço ideia se recebi 950 V-Bugs porque não não sabia que valor não mantemos igual os V-Bugs são lugares que eu sei e isso ocorre com a próxima atualização que irá ocorrer na semana que vem e pelos vistos durante a temporada ativa basicamente vai ter 3 meses vai ter 3 meses do clube Fortnite ok e eles vão devolver 950 V-Bugs se já tiver do passe de batalha mas isso não acontece uma vez portanto não vale a pena estás a comprar o clube do clube Fortnite a pensar que vais receber por cada vez casina ou por cada mês que renovar eles irão dar 950 V-Bugs por já teres o passe de batalha isso só acontece uma vez e só acontece essa única vez se já tiveres de comprar o passe de batalha antes de terem aderido ao clube Fortnite portanto é assim que isto se desenrola e entretanto os 950 V-Bugs não caem em cada conta porque simplesmente o jogo está todo lugar eles foram de férias têm as coisas programadas basicamente o jogo e a lista rotativa dos jogos do criativo e agora vai desaparecer vai desaparecer os desafios do inverno do natal e essas coisas todas portanto ainda não tens estrelas completadas porque algumas já saíram outras não e o Kratos também foi uma skin que recebe na item shop e que não se sabe se irá voltar a ter essa skin na item shop claro que quem tiver a skin do Kratos e iniciar a sua conta e jogar o jogo na PlayStation 5 irá desbloquear então a versão do Kratos com a armadura que ele apresenta no jogo do Prato 64 ou seja no God of War e pronto temos aí também a skin do Greg para o dia 11 de Janeiro portanto com update e para a semana temos então aí um updatezinho novas fins novas bochilas novos novos desafios e mudanças no mapa talvez novos portais novos sets novas parcerias e eu estou a tentar fazer aqui uma cena que ainda não vai estar tanto no jogo porque isto agora eles metem além dos jogos podem ter aqui N skins sem fazer a mesma coisa com o cinema ou séries como fizeram com o Walking Dead o John Wick se eles lembraram de lendas do cinema ou do grande ecrã imaginem podem ter aqui também uma quantidade imensa de skins mas pronto sem dar a lote eu vou tentar estabelecer um limite porque isto também sou eu vocês estão dos todos a ver e eu estou a falar boe vocês vão ver depois que eu até tenho 40 visualizações por cada vídeo da loja mas acontece que é muito pouco para eu estar a exercer aqui uma espécie de autoajuda tem o código tem autoajuda o código mas também a maior parte das compras que eu faço ou que o código faz ou os lucros que o código gera são feitos por mim e as coisas eu vou dizer isso simplesmente vou ignorar logo do dia 8 de janeiro aliás 9 de janeiro de 2021 se quiserem usar o código na internet shop o código que é na internet atenção que cada 15 dias ele reinicia e temos então aqui as mestres magmatas a patife e a juno e todas aqui já não havia algum tempo digam-me aí que joguem muito protejam-se e sobretudo a casa network is off